O tema é costurando a psicoterapia contemplativa desidentificatória. Não estava programado não, mas um de vocês essa semana me mandou uma mensagem. Eu falei, vamos falar sobre isso essa sessão. Eu nem sabia que isso estava dentro do script assim tão perfeito, mas ok. Divino na agulha. Qual é a moral da história? Olha, consideramos que já estamos aqui na sessão 20 Blau do capítulo 3. E a gente já vivenciou um monte de coisa, inclusive durante o capítulo 3. Certo? Tipo, já tem bastante água passada aí nessa ponte. A ideia é o seguinte, anota essa frase que é uma frase importante. Só a memória da merda cura. Hoje a gente já vai entender o que isso significa, mas ela é uma frase assim, digamos, importante. Só a memória da merda cura. Porque a memória do gostoso é uma bosta. Porque a memória do gostoso é uma bosta. Ok? Você pode, tipo, fazer uma placa na entrada da tua casa. Só a memória da merda cura, porque a memória do gostoso é uma bosta. Sabe aqueles quadrados de chinês que são os números? Eu não sei se é de baguá, etc. Aquilo dali é para um obsessor chegar na porta e ficar olhando e tentar identificar aquilo, tentar resolver, aí cansar e ir embora. Esses, digamos assim, esses yantras, né? Isso daí também é uma forma de mantra. Você chega, olha para aquilo e aquilo vai te ajudar a ter a seguinte clareza. Conforme a gente vai fazendo a prática espiritual. A gente, antes de pisar na merda, a gente olha e fala, João, isso é merda? É, não é merda. É, aí cheira ali, põe na boca, que bom que não pisamos, né? Não sei se vocês conhecem essa piada. Mas o ponto todo é o seguinte. Depois que a gente começou a enxergar aquilo como merda, A gente ainda vai ter que pisar algumas vezes com a beirada um pouco mais do sapato e um pouco menos em cheio Para a gente ter pisadas na merda suficiente Depois de já entender que aquilo é merda Para a memória da merda das últimas cinco, dez, quinhentas vezes Salvar você das outras um milhão de infinitas memórias antes gostosas Que faz a gente querer praticar, atenção, aquela memória bosta A gente sempre vai funcionar com um filtro na nossa cabeça E hoje eu acho que a gente vai falar de yoga d'arshan, então tem a ver com isso Que é, você olha, mas a tua mente memoriza antes de você entender o que você está vendo O que significa memoriza? Não é memorizar Ela passa um filtro de memória Entre a sua impressão sensorial Ali pelo teu sentimento a memória joga um filtro Ali pelo teu discernimento a memória contamina com outro filtro E você lamento, do ponto de vista iógico Não é um ser tão esclarecido assim O budi, lá do sankia, etc. não é tão poderoso no yoga Porque o teu discernimento também pode se tornar corrompido Porque você pode ter impressões de memória bosta Fazendo com que o teu discernimento enxergue errado E aí, com o yoga A gente vai fechar a nossa conta Mas isso daqui a pouco Por enquanto vamos voltar ao processo de Como é que era o título da coisa? De novo Costurando a psicoterapia contemplativa desidentificatória O que isso significa? Você já está acordando cedo, fazendo teu sado, etc. Aí chega uma pessoa para te chamar para uma rave Chega uma pessoa para te chamar para uma pizza Uma feijoada, um churrasco, etc. E você tem desde a tua infância Desde trocentas milhões de vidas Um processo kármico bastante profundo Um vasana Que os teus sanskaras atuais estão tentando compor com aquilo Mas gente, o vasana é o megazord Vocês lembram dos power rangers? Quando estava brigando com o bichinho E aquilo dali era o sanskara E quando ele ficava gigantesco Aquilo era o vasana É assim que a gente, de vez em quando Tem que lidar com padrões muito profundos Do nosso processo psíquico E qual é a ideia? Vai pisando na merda cada vez menos Pisa na merda mais de leve Em vez de, digamos, botar até o joelho na bosta E vai percebendo que isso é cura De que forma? Vai doer um pouco mais A próxima vez Quando você pisou na merda nessa vez E estava claro que você estava pisando na merda Você gerou um registro na tua memória Que a memória, a grande vantagem dela É que tipo as 5, 10, 15 últimas impressões Elas são muito mais poderosas Para serem acessadas Do que todas as outras 500 trilhões Então quando a gente vai contaminando A nossa memória gostosa Com clareza bostilda Quando a gente chegar de novo Diante do nosso processo de vásanas perigosos Que tem toda aquela correnteza subterrânea Levando a gente, digamos assim Para um vórtex de um sumidouro A gente vai ter a boia Atenção para essa frase A gente vai ter a boia Da merda de memória recente Para se agarrar nela Atenção para a palavra Para se agarrar Na memória de merda recente Porque é isso que vai gerar dor No nosso sistema E é essa dor que vai ser a nossa boia No meio do tsunami do Nazaré Explodindo na nossa cabeça do vásana E aí quando aos poucos A gente começa a se libertar Dessa ideia do tipo assim Ah, mas eu estou fazendo yoga Não sei o que, etc E eu não estou conseguindo mudar Meu padrão de comportamento E sair desse inferno de frustração Para um lugar do tipo Devagarzinho, devagarzinho Cada vez que eu estou fazendo A minha merda do vásana De novo e de novo Ele está ficando mais dolorido É através da mudança qualitativa Dessa vivência Que a tua última rave A sua penúltima rave A sua antepenúltima rave A sua antepenúltima rave Cada vez mais elas vão ficando Horrorosas Um terror Outro dia, por exemplo Eu botei um gole de Dessas águas tônicas Sabe? Tipo o Schweppes na boca E Antigamente Quando eu tinha, sei lá Uns 10 anos de idade Eu fui fazendo a minha transição Do refrigerante Para a água tônica E depois da água tônica Terminando o refrigerante Quando eu botei agora Essa água tônica na boca Aquilo foi tão horroroso Que eu falei Nossa, eu estou livre Eu finalmente já não tenho mais Nenhuma memória gostosa Daquilo Na minha célula Lá no fundo Do, digamos assim Do poço Então você só se cura Do teu cigarro Você só se cura Da tua pornografia Você só se cura Do seu jogo Você só se cura De qualquer vício desses Que destrói a nossa humanidade Quando você vai Sendo mais capaz De gostar Aquele filtro Isso, gente Depende De a gente estar Com a nossa prática Sendo feita por décadas Uma década Duas décadas Quinhentas décadas Reencarnando E fazendo isso Para que ao longo do tempo Esse Ashwatthama No Bhagavad Gita O Ashwatthama Representa os Vassanas Ele seja Pelo menos Neutralizado O Drona Representa Os Samskaras Os Samskaras Você até consegue matar Você precisa Fazer um O que? Um processo de desidentificação Ah, eu gosto desse cara A gente precisa Se desgostar De duas pessoas Um pouco de psicologia Do Bhagavad Gita Passando aqui A gente precisa A gente precisa se desgostar Da nossa identificação Com o Bisma Com o Ebo E a gente precisa Se desgostar Da nossa identificação Dos nossos hábitos O Drona Sem isso O praticante espiritual Não pode ir adiante Ele precisa De alguma forma Matar a identificação Com essas duas coisas Então Primeiro o Bisma Primeiro eu tenho que matar O meu desejo De quem eu quero ser E segundo eu tenho que matar O Drona Eu tenho que matar Minhas memórias De quem eu Digamos assim Habitualmente sou Mas o Ashwatthama Não morre O Ashwatthama No final lá Ele é de alguma forma Mandado para um exílio No final do Da guerra Do Krukshetra O que que significa? O Yoga Ele não está aqui Necessariamente Para fazer com que Todos os teus vassanas Para uma pessoa comum Não é assim Para uma pessoa iluminada Aí já é uma outra questão Eles sejam Completamente aniquilados Mas Eles sejam Suficientemente Neutralizados De que forma? Essa é a parte importante De maneira em que você Quando ele voltar Na tua frente Ele venha Na sua frente Cagado Bem cagado Para ter Umas Digamos assim Umas 10 500 impressões Atrás Você ainda Ser enfeitiçado Pela sereia Mas a tua consciência Na sereia Está mais no dente Do que no busto Ou no rabo Porque é assim Que o vassana Se apresenta A gente Como uma sereia A gente Atavicamente Adora aquela sereia Cada um com a sua Temos Uma grande variedade De sereia Sabe quando você vai Num supermercado Nos Estados Unidos Aí é leite do tipo 1 Leite do tipo 2 Só a prateleira de leite É tipo um milhão de leite É assim que são As nossas sereias Do ponto de vista Da humanidade Então não precisa Se preocupar com a sereia Do seu marido Ou com a sereia Do teu filho Ou a sereia Do teu cachorro Que seja Se preocupa com a tua Ok? Deixa ele com a dele Você já tem a sua Para lhe dar E Conforme a gente vai Mantendo o nosso sábado A gente No geral Na média A nossa curva De performance Diante desses vassanas Vai cada vez mais Pisando em menor intensidade Na bosta E pisando menos em cheio Nela E principalmente Atenção para essa palavra Registrando Uma Uma mácula Essa palavra é muito boa Registrando uma mácula Naquela sereia Sabe quando o indiano Põe um negocinho Preto na criança Para sair de casa Vocês sabem disso? Não é esse treco Na testa vermelha Na índia As criancinhas pequenas Até uns 3, 4 anos de idade Elas põem uns pontos pretos Na cara Para enfeiar Para os butas Não acharem a criança Bonitinha Etc E tal É mais ou menos isso Que a gente Tem que fazer Com o nosso Vassana A gente tem que ir aos poucos Errando Com consciência Imaculando A memória Não imaculando Mas maculando mesmo Imaculando a memória E tendo fé E tendo fé No propósito Tendo fé Que essa loucura Vai dar certo Cara Se você pensar Do ponto de vista racional Não faz o menor sentido Vai fazendo errado Que vai dar certo Quando que uma frase dessa Vai fechar com Ok? Mas a ideia é Vai fazendo com clareza Cada vez Um pouquinho menos Errado Porque isso é o que dá Para fazer Quem consegue Saltar Da sereia Para o lugar perfeito É ilusão gente Você cai no tubarão Entendeu? Tipo Na prática Na prática A gente Tem que dar conta Desses vacinas Simplesmente Porque o tempo andou E o processo cármico De ele sair do armário Falou Oi Voltei E o que você fez Para ele voltar? Você cultivou aquilo Durante eras Ele não perdeu A força dele Que nem o drona perdeu Ele é um achatão Ele é bem poderoso Ele tem alguns anos Cheios de estiva ali Ok? Então a gente precisa Ter coragem Para ao longo do tempo Perceber Que os nossos vacinas Estão ficando Um pouco mais Digamos assim Neutralizados Pela dor Da mácula Na memória Na sereia É como se antes Você digamos assim Por mais que a sereia Estivesse te comendo Você tinha a noção De que você estava Beijando na boca dela E aí ao longo do tempo Você está percebendo Que aquela sereia Na verdade Era só oradas e tantas Esse foi forte Mas veja só Como a gente Com o capítulo 3 Já consegue Compreender Uma quantidade Grande de processo Psicoterapêutico Em 15 minutos Fala Pega esse vídeo Joga no início Do capítulo 3 Você vai Vai fazer o menor sentido Ok Então para a galera Do YouTube Isso daqui É capítulo 3 Já a sessão 20 Blau Nossa forma De entrar no capítulo 3 É pelo capítulo 1 E depois do capítulo 2 Acreditem gente Faz sentido E aguardamos vocês Na próxima turma do capítulo 1 Do Ashwini Vamos às perguntas Um oferecimento Capítulo 3 Turma 3 Namastê